O Tribunal de Contas do Estado do Acre de José Ribamá Trindade de Oliveira. Agradecemos neste momento a presença do governador do Estado do Acre, excelentíssimo senhor Gladysio Amelie. E aos conselheiros Valmir Gomes Ribeiro, Antônio Jorge Malheiro, Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Bom, aqui na sala virtual são os senhores, já falei. Peço agora ao senhor José Ribamá Trindade de Oliveira para que proceda com os juramentos. Pedir licença aqui para tirar a máscara, para poder falar. Prometo desempenhar com independência, exatidão, justiça e lealdade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e Estadual, as leis e normas regulamentares do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Obrigado, novo conselheiro. Agora eu peço a secretária das sessões, Érica Budi, para que a mesma faça a leitura do termo de posto. E aos conselheiros Valmir Gomes Ribeiro, Antônio Cristóvão Corrêa de Messias Acreado o Plano de Contas do Estado 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 do Estado. Obrigado. 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 Obrigado, colega Érica. Obrigado. Obrigado. E pelos poderes investidos, declaro empossado no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre, o excelentíssimo senhor José Ribamá Trindade de Oliveira. Agora eu passo a palavra ao novo empossado desta corte de contas. Obrigado, presidente. Bom dia a todos presentes. Gostaria de cumprimentar aqui o excelentíssimo governador Gladys Cameli e agradecer pela sua presença. Cumprimentar o excelentíssimo senhor Ronald Polanco, presidente deste agredo tribunal. Cumprimentar o conselheiro Valmi Gomes Ribeiro, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, conselheiro Antônio Cristóvão. Na sala virtual, a conselheira Dulce Nea, a conselheira Nalu Gouveia e o excelentíssimo senhor procurador-chefe do Tribunal de Contas, doutor João Izido. E gostaria de cumprimentar também, em nome de todos os servidores do Tribunal de Contas, a secretária das sessões, doutora Érica. Queria fazer um cumprimento também especial aqui, a minha esposa que está assistindo, minha esposa Fabiola, e aos meus dois filhos, Heitor e Enzo. Eu amo muito vocês, obrigado por tudo, tudo que faço na vida é por vocês e para vocês. Excelentíssimos senhoras e senhores conselheiros e presentes. Há uma máxima palavra de Deus que diz, a quem honra, honra, a quem temor, temor. Esta sábia frase foi dita pelo apóstolo Paulo de Tarso e está escrita no livro de Romanos. Onde este nobre doutor da lei também afirma que devemos amar uns aos outros, pois aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. E foram, sobre esses fundamentos de amor, temor e honra, que o senhor Jesus Cristo me conduziu a este sublime momento de posse como conselheiro desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Acre. Após um processo de lutas e superações, no qual, apesar dos obstáculos, não estive sozinho, pois aprendi a confiar que todas as coisas estão debaixo da potente mão do senhor e a permanecer leal aos princípios e valores herdados de meus pais. Não poderia deixar de iniciar essa fala sem fazer menções de agradecimento a pessoas que têm e terão minha eterna gratidão e reconhecimento, tendo elas depositado à minha pessoa a confiança para o cumprimento de missões que me prepararam para uma escalada na vida profissional, no qual procurei cumprir com princípios republicanos de lealdade, honestidade e compromisso com o trabalho. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, pois sem ele eu não estaria aqui. Nele deposito todas as minhas esperanças, vitórias e alegrias. Em segundo, ao governador Gladys Cameli, um homem, o qual tenho profundo respeito, admiração, não somente pela coragem, mas pela força e a perseverança de seguir em frente com seus sonhos, enfrentando batalhas diárias, que não conseguem lhe tirar a certeza de que o Acre viverá tempos de progresso, paz e justiça social. Eu, e eu sei, e justamente do seu coração, que emana a luz e a fé que guiam nesta missão de governar o Estado do Acre, unido e reconstituindo, reconstruindo, desculpa, reconstruindo a esperança de milhares das nossas famílias. O senhor governador e sua família sempre terão meu eterno respeito e gratidão, pois a confiança e lealdade que nos uniram são recíprocas, uma vez que trabalhamos em prol da coletividade e de uma vida melhor para cada cidadão acriano. Não tenho dúvidas que seus passos continuarão firmes, conduzidos por Deus. Agradeço de maneira especial minha família. Em nome dela, representando toda a minha família, eu agradeço minha esposa Fabiola, mulher de fé e fidelidade inabalável, sendo eles que estiveram comigo nos momentos mais difíceis desta caminhada, me ensinando cada dia mais sobre união, fé e amor. Esta mesma gratidão estendo aos amigos leais que a vida me proporcionou. E a cada desafio permanecem firmes em coração e gratidão. Agradeço ao conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com quem estive a honra de ter aprendido a ser não somente um profissional qualificado para as funções oportunizadas a mim, mas me preparando para ter o conhecimento intelectual e humano que carrego comigo, me qualificando e dando-me sabedoria para gerenciar os desafios da vida profissional. Obrigado, conselheiro, pela oportunidade. Eu tenho o senhor, com certeza, eu não estaria aqui. Muito obrigado por tudo. Registo ainda todo o meu respeito e gratidão aos profissionais da área jurídica que em nenhum momento deixaram de acreditar no cumprimento da lei e da justiça, tendo atuado de forma ética, compromissada e brilhante neste processo. Agradeço também a cada deputado estadual que aprovaram a indicação do meu nome por parte do governador do Estado, Gladys Cameli, de maneira unânime na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Minha gratidão e respeito aos membros do Tribunal de Justiça e do Ministério Público que conduziram este processo com total transparência e imparcialidade. Minha gratidão também ao ex-conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Por ele, meu total respeito e admiração. Você é um exemplo de ética, respeito, humbredade e uma série de adjetivos inumeráveis. Espero poder conduzir essa função com a mesma seriedade que ele conduziu. É com muito respeito, dignidade e humanidade que assumo a vaga deixada por ele. Aos seus filhos, esposas e netos, meu profundo respeito e oração pela condução de suas vidas. Por isso, finalizo reiterando meu compromisso com o zelo ética e retidão pela coisa pública. Que o trabalho neste tribunal continue sendo pautado pela organização e responsabilidade que temos. Me coloco à disposição para aprender com todos a experiência de todos os nobres conselheiros. Que Deus nos conduza sempre nos nossos caminhos e decisões. Muito obrigado a todos. Obrigado, nobre conselheiro. Passamos a palavra ao procurador-chefe João Isido de Melo Neto. Obrigado, senhor presidente. Felicito, senhor governador do estado do Acre, Gladysson Cameli, senhoras, senhores, conselheiros, conselheiras, autoridades presentes ou representadas que estiverem nos acompanhando, a família do Impossado. Por dever de ofício, cumpre-me fazer a manifestação ministerial nesse evento de posse do senhor José Ribamar Trindade de Oliveira, no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre, na sexta vaga, que, embora inicialmente direcionada a carreira de auditor e substituto de conselheiros desta curso de contas, consoante dispõe o artigo 108 do Regimento Interno Local, foi efetivada, acaba de ser efetivada, em decorrência de decisão judicial, embora de natureza monocrática, e ainda pendente de julgamento numérico de outras ações que também discutem essa vaga, inclusive de três procedimentos que tramitam junto a esta corte de contas. É de se registrar ainda que, embora este tribunal contasse inicialmente com uma carreira composta de sete auditores e substitutos de conselheiros, da qual tive a honra de ser membro antes de ingressar na carreira do Ministério Público de Contas, hoje restam apenas dois cargos em face da corte ter optado pela extinção dos demais. Desses dois cargos, somente um está provido, o que contraria o modelo constitucional de 1988 quanto à formação da lista tríplice, que deve preceder à escolha de membros da carreira para compor o plenário do tribunal por ocasião do surgimento da vaga que lhe é correspondente. Aliado a isso, é de se registrar também que este tribunal tem se omitido de realizar o concurso público necessário ao preenchimento do cargo vaga. Esse conjunto de fatores contribuiu para o momento que estamos vivenciando agora. Afora essas particularidades, e em especial o fato do empossado não fazer parte da carreira de auditor e substituto de conselheiro desta corte de contas, é de se reconhecer que sua excelência preenche os requisitos de formação acadêmica compatível com o cargo, tem os conhecimentos técnicos necessários, tem larga experiência nos assuntos tratados no âmbito deste tribunal, e contra ele não consta qualquer informação desabonadora de sua coluna. Com essas breves considerações, parabenizamos o empossado, seus familiares, desejando-lhes sucesso na sua atuação como membro efetivo do colégio guiado deste tribunal. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Agora passamos a palavra ao conselheiro Valmi Gomes Ribeiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Conselheiro José Ribamar, e inclusive felicitar por essa batalha, foi uma batalha árdua em função da interpretação da dúvida colocada pelo novo procurador, mas vivemos num Estado democrático de direito, e, portanto, o que vale são as decisões judiciais e não a interpretação que um ou outro possa dar. Então, parabéns, felicitando pelo empenho, pela dedicação, pela luta que tiveram. É uma pessoa que passou aqui muitos anos, 17 anos, conhece o tribunal de dentro para fora, de fora para dentro. Em nenhum momento foi questionado, como disse o novo procurador, seus conhecimentos, e hoje, inclusive, aprimorados com a permanência de dois anos como secretário do governo do Estado. Então, tudo isso aumenta seu gabarito, sua capacidade, e aqui queremos atestar isso. O questionamento, como disse o novo procurador, é sobre a origem ou não da vaga de auditor, suprido até o momento pela decisão judicial. Então, quero felicitar e tenho certeza que a sua carreira será profícua e satisfará a sociedade que espera decisões equilibradas, técnicas, perfeitas, com isenção, que encherão de orgulho, com certeza, o governador, pela sua indicação. Então, parabéns e felicito a todos, então, e ao nobre conselheiro, meu par recente, com quem tivemos oportunidade de conviver muitos anos. Então, parabéns a todos. Obrigado, conselheiro Malheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão Correio do Emissias. Só cumprimentar a todos, cumprimentar o empossado, sua excelência, o governador, nosso procurador, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Eu, como vice-presidente também, dessa corte, o presidente, estando aqui presente, também ele nos representa. Então, a minha fala só é de boas-vindas, e o presidente falará, assim, por todos nós, como nosso presidente. Obrigado. Passamos a palavra aos conselheiros, conselheiras, da sala virtual. Conselheira, com a palavra, a conselheira do Cineb, Denise de Araújo. Obrigada, senhor presidente. Excelentíssimo senhor governador do estado, Gladysson Cameli. Excelentíssimo senhor José Ribamá Trindade, agora conselheiro, já empossado. Como bem foi ressaltado, por todos os que me antecederam, a nossa fala é de boas-vindas, porque o presidente há de fazer, a fala, e representará todos os conselheiros, dizer que, Vossa Excelência, é bem-vindo em nosso meio, e vai agregar conhecimento, vai agregar valor às nossas decisões, ao nosso trabalho. Então, receba as nossas boas-vindas dentro desta curso de contas, e que certamente ficará enriquecida com a presença e com o trabalho de Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, conselheira Dulce. Uma palavra, conselheira Nalu Maria Lima. Obrigada, senhor presidente. Gouveia. Tá bom. Senhor presidente, senhor governador, eu quero aproveitar a oportunidade, senhor governador, e lhe parabenizar. Parabenizar pela atitude que o senhor tem tomado com relação a essa situação da pandemia. senhor governador, o senhor não tem, ou talvez tenha, a dimensão de como é ter um bom líder. Deixa a gente tranquilo, deixa a gente mais feliz, e com esperança de saber que há uma luz nesse túnel, nessa escuridão que a gente está vivendo. Então, eu quero dizer para o senhor que parabéns, parabéns. Quero também lhe parabenizar pelas dez vagas que o senhor está cedendo aos nossos irmãos de Manaus. Isso é uma atitude humana, isso é uma atitude de um ser humano que pensa que pensa que nós, aqui na Terra, só precisamos fazer isso, precisamos fazer o bem. Então, parabéns também por essa atitude, minha solidariedade é eterna ao povo de Manaus. Senhor presidente, eu quero dizer ao colega Ribamar é que Deus tem um propósito para todo mundo, para todo mundo. Alguns anos atrás, eu estava aqui na cozinha da minha casa, aqui na área que é atrás, e era um sábado e estava eu, Petecão, e meu ex-marido. E aí, eu estava muito triste, eu não aguentava mais ser deputada. E eu não queria ser deputada federal, muito menos senadora, eu não queria isso. Eu queria ser prefeita, mas não aguentava mais ser deputada. Eu já tinha feito todos os projetos, eu não queria mais. Mas não deu para ser prefeita. E aí, o Petecão olhou para mim e tinha aberto uma vaga do ex-conselheiro Macapá, e ele olhou para mim e disse, Nalu, por que você não vai ser conselheira do Tribunal de Contas? E eu estou conselheira do Tribunal de Contas a partir dessa fala. Eu fico imaginando como é que foi esse percurso. Eu fico imaginando, primeiro, a tragédia que nós vivemos aqui no tribunal, aquela morte trágica que dói a cada um da gente falar. depois, eu lembro como o senhor pegou o Covid e quase morreu também. O senhor, na verdade, pegou o avião que era do nosso amigo Zé e que o Zé não pôde ir porque o Zé ficou tão doente. Eu acho que Deus tem um propósito grande na sua vida. do senhor ser conselheira do Tribunal de Contas. Porque, olha, foi tanta coisa e eu não vou mentir nunca, dizer isso para o senhor, mas eu torci muito pela Maria. Eu torci muito que a Maria fosse conselheira. Mas a justiça, ela disse que é o senhor e eu respeito. muitas vezes no sindicato da educação novinha, eu tinha ódio de uma máxima que dizia decisão da justiça não se discute, se respeita. Mas já com a idade, quase 60, eu tenho que respeitá-la e eu respeito. E eu quero dizer para o senhor que eu recebo de braços abertos, de braços abertos. Seja bem-vindo conselheiro Ribamar, seja bem-vindo. Meu gabinete, com meus assessores, a Bárbara, o Raul e o Nino, nós estamos lhe recebendo de braços abertos. Se o senhor precisar, é só subir a escada. É embaixo do seu, ou embaixo, na verdade, do malheiro que o senhor trabalhava. E fica perto, é ficar um pouco, agora vai ficar perto, vai ficar lá em cima, que é o do Zé, nosso querido Zé. Eu só tenho um pedido para lhe fazer, é que o senhor tem uma responsabilidade muito grande com esse, essa, a quem o senhor está substituindo. Que era uma pessoa, um paizão para a gente. A gente amava aquele homem. Era um paizão para a gente. como eu tenho saudade daquele abração grandão. Então, orgulhe, e eu sei que o senhor vai orgulhar esse, esse, esse desempenho como conselheiro, porque o senhor já faz esse trabalho, faz esse trabalho muito bem. O senhor era uma pessoa lá, junto com o malheiro, que a gente recorria. Ibama, nos ajude aqui com isso, nos ajude aqui com isso. Então, seja bem-vindo. Nos encontros a nível nacional, esteja sempre de cabeça erguida, porque o senhor está aí por uma decisão de justiça, mas eu acho que também foi uma decisão de Deus, porque a trajetória, nos últimos dias, e eu concluo, nos últimos dias eu tenho rezado muito pelo senhor, muito, rezei muito quando o senhor estava com Covid, e tenho, eu não entendi, eu não sei como é que essas coisas de política, eu não entendi quando o senhor foi tirado do gabinete, aí eu, meu Deus, como é que ele vai ficar agora, eu não sei se o malheiro vai querê-lo, não está lá no tribunal, como é que vai ser? Então, eu quero dizer que eu, eu rezei muito para o senhor nesses últimos dias, eu não entendo bem essas coisas de política, e aí, mas que bom que resolveu, que bom que resolveu, o senhor, para mim, lá no tribunal, não vai ser o indicado do governador, o senhor vai ser o conselheiro Ribamar, como somos todos nós, e o senhor vai ver que mesmo tendo essa vaga e do jeito que ela foi, a gente lá, a gente vai fazer o que o 70 e o 71 lá fala que a gente tem que fazer, e o senhor sabe muito bem o que é que vai fazer, então, para mim, o senhor não é o conselheiro do governador, o senhor é o conselheiro do tribunal de contas do estado do Acre, seja bem-vindo, conselheiro, um abraço muito forte à sua esposa, a seus dois filhos e que o senhor consiga, consiga não, o senhor vai fazer um bom trabalho. Quero ficar, dizer, Polanco, que eu estou extremamente feliz que a gente possa ter resolvido isso e te parabenizar pela condução do tribunal de contas. Obrigada. Obrigado, conselheira. Obrigado, conselheira Nalu, passamos a palavra ao excelentíssimo governador Gladysio Cameli. Queria pedir, antes de iniciar as minhas palavras, um minuto de silêncio pelos milhares de brasileiros, homens e mulheres que estão passando momentos de incertezas. Temos vivenciado nos últimos dias, meses, por que não ser no último ano? tem sido dias cansáveis, tem sido minutos de reflexão e pedir a Deus que me guie, que não me deixe errar muito, porque o povo não pode pagar um preço e eu vejo a criança que a conselheira que a conselheira Nalu, sua neta, colocou no colo. E é o meu porto. É o meu porto seguro. que me permita a todos que nos acompanham, a todos que estão me ouvindo, eu não quero fazer aqui um discurso, não quero aqui tirar um retrato, não quero falar pelo meu coração, pela minha pelo Gladysson, que procuro, como disse, acertar e conto com esse tribunal. Vocês não sabem e o senhor, fileiro malheiro, em vários momentos estranho falar com o conselheiro malheiro. Estranho para mim, porque estou governador e não esqueço quando eu lhe disse que eu quero governar. O senhor fez assim na testa. Mas, amigos, nós temos que agradecer a Deus por estarmos aqui nesse momento. A oportunidade que ele está nos dando e eu disse que este tribunal a minha intenção não é é que ele seja cada vez mais um tribunal forte, porque ele ajuda esse Estado. Ele, as orientações, as cobranças que faz ao Executivo nos dar uma segurança para o dia a dia. Aos auditores eu quero aqui com muito respeito e ler palavras é muito bonito, muito lindo. A Auditora Maria de Jesus Cavalho quero me colocar à disposição senhor presidente para que possamos o Estado assim que puder entrado no limite da lei de responsabilidade fiscal a gente possa corrigir alguns erros e por isso que eu digo aqui e precisamos que o Brasil precisa fazer as reformas. O Brasil precisa fazer as reformas e atualizá-las. cheguei agora a pouco de Brasília tenho feito uma peregrinação tenho acompanhado de perto o meu dia a dia e é impressionante o quanto essa pandemia tem mexido com o nosso eu digo com a certeza do que amanhã nós vamos poder fazer o que temos que fazer o que está na Constituição que é melhorar a vida das pessoas eu conto com esta casa já disse várias vezes que não sou dono da razão que o governo é imenso e qual é se você analisar qual é o ponto negativo de governar que não me arrependo um minuto às vezes você administrar o ser humano conselheiro ribamá trindade a qual desde quando eu comecei a realizar o meu sonho que era entrar na vida pública que estou por opção e que como disse tento de uma forma direta e indireta errar menos porque a população precisa dar de uma determinação nossa para que eles possam galgar muitos momentos muitas incertezas às vezes no conviver do dia a dia criaram dúvida mas o estado ele precisa mandar o estado ele tem que dar uma resposta imediata e quando se passou o 31 de dezembro eu tinha certeza absoluta que eu não podia e não tem como a gente não depois de 50% do mandato no meio de uma pandemia tentar amendizar e diminuir as as dificuldades da burocracia e entre outros provamos uma reforma administrativa que se entra em vigor agora no final do mês de fevereiro para que a gente possa atualizar e ter o equilíbrio do gasto do estado vossas excelências não me verem olhando para o retrovisor vossas excelências não me verem querendo criar obstáculos a pessoa mais tranquila que existe é esse governador o que é que eu quero o que é que eu nós vamos conseguir isso é fato está com horas marcadas com data porque eu tenho um Deus no coração e a ele que eu recorro todo dia é virar essa página dessa corrida porque ninguém aguenta mais e o que é prioridade para a gente e aqui é prioridade eu só tenho uma que é virar essa página porque é vida né e aqui conselheiros como o nome mesmo já diz eu preciso do conselho porque temos aí uma covid que não passou as pessoas estão se dedicando a algumas prioridades e aí cabe a cada um porque todo mundo é de maior e eu quero aqui dizer o que é que me conforta e por isso que o meu discurso aqui está muito voltado é quando eu vejo as crianças conselheiro Polanco tive pavor e eu tenho repetido essa frase várias vezes de uma criança precisar de um respirador naquele momento tão difícil e não ter eu recebi uma mensagem de um senhor de quase 80 anos e que eu nunca conheci em um vídeo que ele dizia que tinha um governador dele que estava fazendo de tudo para protegê-lo e é isso que me encoraja voltar tudo de novo por isso que eu reafirmo nós vamos vencer nós vamos virar essa página mas é juntos eu queria pedir eu queria pedir a vocês convidá-los que a gente pudesse dar as mãos não só não só o tribunal de contas os poderes assembleia legislativa poder judiciário os órgãos de fiscalização ministério público e aqui eu quero repetir o que eu disse não só um governo que está que não tem problemas tem sim mas se nós não tivermos juntos é a população que vai pagar o preço ontem eu liguei para o ex-governador mandei uma mensagem do Acre e médico Tião Viana liguei como cidadão ele que foi governador da área perguntando o que é uma opinião e é dessa forma dando esse exemplo aqui que eu quero seguir meus dia a dia e é pedindo a opinião das pessoas finalizo aqui e aqui tem um discurso uma duas três páginas Ibamar conselheiro Ibama Deus está te abençoando e eu fiz um pedido a ele ontem eu não sei se ele está aqui mas ao Enzo Deus te abençoe te proteja que ilumine em seu nome a todas as nossas crianças e que é para vocês que eu estou preparando esse estado quando eu passar o bastão para o próximo governador depois que verámos essas dificuldades passarmos por tudo que estamos passando aos servidores do tribunal de contas meu respeito minha gratidão conselheiro Polanco conte com governador conte com toda uma equipe do poder executivo como eu já falei e repeti várias vezes para o conselheiro Cristóvão para o conselheiro Malheiro Valmir doce me permite o conselheiro para ter uma energia positiva que eu lhe olho e lhe observando e o conselheiro na lua lhe agradeço porque eu acredito que é com o gesto de gratidão que a gente vai caminhar então meus amigos conselheiros Ribamar o poder o mandato o cargo ninguém compra a credibilidade a determinação o respeito a gente conquista e é isso que eu tenho procurado todo dia é conquistar o respeito das pessoas não sou perfeito que Deus nos proteja nos abençoe com essa humildade de todos com essas mãos dadas todos a gente vai caminhar pelo ar próspero para um ar que possa ajudar eu só tenho que dizer e finalizar agradecer e dizer que as portas do estado estão abertas claras e esse governador aqui só quer cada vez mais aprender que a gente possa vencer desafios ao qual o povo do Acro me deu a oportunidade me realizou o meu sonho de governar esse estado que converno com muito e muita dedicação beijo no coração porque o covid vai passar e a vida vai continuar e tenha certeza que os dias estão contados porque com essa fé se galga no meu sentimento e quero poder compartilhar muito obrigado obrigado senhor governador pelas palavras eu quero aqui cumprimentar o nosso procurador João Isido conselheiro Valmir conselheiro Antônio Cristóvão Antônio Jorge Malheiro Antônio Cristóvão a nossa conselheira do Cineia conselheira Analu Gouveia e iniciar aqui dando as boas-vindas ao nosso conselheiro oro-empoçado José Ribamato José Ribamato Trindade Oliveira conselheiro como já bem disse a conselheira Dulce eh conselheira Analu o procurador e o nosso conselheiro Antônio Cristóvão a vossa excelência conhece mais de todos pelo menos é mais antigo do que eu aqui no no tribunal conhece muito bem a casa é uma época quando eu estava na assembleia discutindo o orçamento do estado e o deputado Wagner Salles dizia você é economista entende orçamento eu não aí eu disse não aqui todo mundo é deputado então nesse momento todos nós somos conselheiros não tem a forma como chegou nem todos nós somos conselheiros e vamos acompanhar a execução da política orçamentária da política de estado da política de desenvolvimento governador as suas palavras são sábias sabemos dos do esforço seu para trazer aqui a vacina ser um dos primeiros governadores a colocar e me parece que vai ser o esforço em dialogar com todos os setores para juntar o Acre e nesse momento você está pedindo para juntar para a gente superar a questão da imunização dos do nosso povo e eu acredito que isso a vossa excelência terá conversou com o nosso governador ex-governador Tião Viana se eu fosse o senhor ele é um grande estrategista é me lembro nas nas alagações que ele superou é era 24 horas trabalhando então hoje se o senhor convocasse ele ele é um médico do estado para lhe ajudar a coordenar essa parte da vacinação e outras necessidades que a saúde precisa eu tenho certeza que ele estará à disposição no horário que ele dedica ao estado é um e assim como os outros governadores você me falou que falou com o governador Binho Marques governador Jorge Viana enfim Flaviano Melo é todos eles têm a sua experiência eu acho que num momento desse é interessante uma discussão porque está uma discussão mais ampla sobre o desenvolvimento do estado iniciando claro superando essa situação da pandemia teremos uma supressão do auxílio emergencial e isso eu acredito que vai afetar um pouco a atividade econômica do do estado não sei se foi o conselheiro Valmir Ribeiro mas esses dias aqui a gente conversando ele uma pessoa diz olha quer ver um problema no estado pare de pagar o salário verdade nós teremos um problema gravíssimo no estado e hoje o auxílio emergencial representou para o país e para regiões igual a nossa 6% do PIB foi o maior esforço de política fiscal realizada no mundo no mundo a informação recente é que os governos o governo eleito dos Estados Unidos já lançou agora iniciando um pacote de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para reativar a economia então eu não sei de que forma os governos junto com os municípios podem fazer para superar esta situação de não chegada do auxílio emergencial alguma coisa tem que ser feita para que o desemprego não se não seja superior ao que já está né a gente minimize isso para que os problemas das desigualdades não continuem então é é é um momento de fazer esforço de todos eu citei os governadores mas é ontem nós fizemos uma uma reunião com praticamente todas as instituições públicas e privadas e percebemos que há uma vontade política no Estado de fazer isso que o senhor está pedindo que é de se juntar e superar isso é o momento que já era crítico antes da pandemia mas com a pandemia ele se aprofundou mais o Tribunal de Contas sempre esteve à disposição e a Vossa Excelência esses dias é depois da visita que eu tive com o nosso conselheiro Cristóvão lá no no Palácio você nos abriu as portas para continuar como já vinha antes daqui saiu o nosso conselheiro empossado e a secretária de Fazenda Semiramis dois quadros que me parece que outros profissionais do tribunal também foram compor o seu governo então aqui é uma casa que tem contribuído de certa forma o seu governo sempre eu vejo o é está a discussão aqui ampla que o conselheiro Malheiro faz sobre o Estado e pelo que eu vejo o senhor tem sido tem sido sempre um é tem acolhido as ideias que ele nos tem colocado ele não coloca só para você mas para todos nós e nós temos aprendido muito com ele eu quero aqui parabenizar o reconhecimento que o nosso conselheiro empossado fez pela pelo tempo que trabalhou com o conselheiro Malheiro eu particularmente também tenho aprendido muito com ele e é com todos enfim todos tem nos ajudado aqui o nosso procurador trabalhamos junto desde nos formamos em economia né na na prefeitura de Rio Branco mil novecentos e oito treinta e três oitenta e quatro acho que ele é o tempo aí não é o tempo da Nalu né o tempo da Nalu é que ela falou de sessenta e ela deu aula para os filhos do plástico de casa como é que vai ter sessenta anos mas governador é governador é a vossa o seu esforço aqui pra colocar nesta casa o o nosso conselheiro José Ribamar valeu a pena você está colocando para não é o tribunal de contas para a sociedade acreana uma pessoa capacitada ontem ele me colocava o seu histórico né desde jovem teve que superar aí ontem por acaso junto com Cristóvão a gente estava numa a gente estava no na live e estava discutindo sobre o projeto que o senhor já nos está dando apoio né que é o Seringal Digital estava discutindo onde é que o seringueiro morava né era na colocação e o Ribamar me disse que ele nasceu numa colocação aqui no Rio Andirá né e depois bem jovem veio pra cá trabalhou com ajudante pedreiro enfim superou perdeu a mãe muito jovem superou as dificuldades da vida e hoje está aqui no numa instituição que e pelas conversas que já tivemos é pretende superar nós precisamos ajudar com a governabilidade do estado contribuir com o desenvolvimento do nosso estado e eu tenho certeza que com essa experiência a carreira que o Ribamar teve na vida e esses últimos ele me mostrou uma foto do estômago dele praticamente tomado de sangue ou seja é é realmente como disse a conselheira a conselheira Analu foi um momento em que Deus é ajudou muito ele o avião que veio pra levar o nosso saudoso conselheiro José Augusto levou o conselheiro empoçado José Ribamar enfim eu conheço a sua esposa fui cliente dela Fabiola parabéns pela aos dois filhos Enzo Heitor parabéns pelo pai que vocês têm e eu tenho certeza que você vai nos ajudar aqui não somente nos processos internos que eu acho que o Tribunal de Contas como bem já falou o nosso governador precisa sair do castelo e eu chamo aqui também os procuradores e servidores do tribunal auditores para que a gente saia um pouco e se envolva nesse momento crítico em que nós estamos vivenciando bem e com isso governador eu agradeço a sua presença parabenizo o nosso conselheiro empossado esperamos contar sempre com essa com esse bom diálogo com esse bom diálogo que o senhor expressou aqui e nós vamos nós queremos superar pular as barreiras feudais que as instituições têm o país muitas vezes ficou um virado para o outro e é nas crises que a gente supera não teve nenhuma nenhuma região no mundo que cresceu que não foi no período de guerra no período de pandemias é nos momentos de crise que a gente vê os detalhes da vida então agora nós estamos vivenciando isso é então nós estamos com o senhor conte conosco e eu mais uma vez agradeço a sua estada aqui e parabenizo a chegada do nosso conselheiro José Ribamar Trindade Oliveira é só isso obrigado e vamos bom concluída a serem de posse dou por encerrada a presente sessão solene agradecendo a presença de todos e aos ouvintes da rádio web do tribunal de contas está encerrada a presente sessão e não 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 tão